Música 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 Só dançando, vai Música Só dançando, só dançando, vai Vai, 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 vai Música Só dançando, vai Música Já dançando, isso é bom demais Mas não sei, me cansei No palimso, tchá, tchá, tchá Só dançando, só dançando, vai Só dançando, só dançando, vai Só dançando, só dançando, vai Vai, esperamos Todos vocês aqui, toda segunda-feira No Terraça Itália Às oito e meia da noite Música Música Música